O Karatecas de Arasatuba se prepara para o Mundial que vai ser realizado em Tóquio e a classificação veio depois de excelentes resultados da equipe. Bora ver. As bandeiras na parede mostram uma paixão comum entre atletas dos dois países. Nesta academia de Karate em Arasatuba, 15 competidores conseguiram vaga para o Campeonato Mundial em Tóquio, no Japão. A equipe da cidade já havia conquistado 70 medalhas no Campeonato Paulista, sendo considerada a academia número um em todo o estado de São Paulo. Criou-se muita expectativa, devido a ser um processo seletivo para o Campeonato Mundial em Tóquio, que vai ser o ano que vem, meados de julho para agosto. E superou as expectativas, porque a equipe toda conseguiu se classificar. Estas três meninas conquistaram o ouro no Campeonato Brasileiro. O Katai em equipe foi representado pela Aisha, pela Beatriz e pela Heloísa. Elas estão otimistas e acreditam que a conquista vai vir com muito treino. Eu estou muito feliz que eu vou para o Brasileiro. E para poder se sair bem, o que você precisa fazer? Treinar. Fazendo o Katar direito. E o comitê, que não é comitê, mas é um que você tem que treinar. Você tem que aprender tudo na mesma forma do que o Ceisei explicou. É muito esforço e muito treino. O Ceisei me ajudou bastante nisso. Pegou pesado, mas deu certo. Me esforcei bastante para conseguir pegar uma ouro. Comprometida com o esporte, a atleta Aisha não brinca quando o assunto é o Karatê. Ela sempre gostou de artes marciais e está bem animada para continuar trazendo bons resultados. Eu gosto de fazer Karatê porque aqui tem tudo. Tem treinamento, pode correr, tem várias coisas que pode fazer aqui. O que foi preciso para você se tornar uma campeã? O que foi preciso? Muito treino. A família da Roberta conquistou a vaga para o Mundial. Ela e os filhos Carlos e Maria Eduarda estão garantidos para estar juntos em 2024, disputando o Mundial na Terra do Sol Nascente. É muito importante tanto para o nosso currículo no Karatê, tanto quanto para conquistas pessoais, porque nós adquirimos nesse tempo muito respeito, muita disciplina e nós estamos nos preparando para participar do Mundial. Para o professor Fábio Isatuko, a oportunidade de conhecer e lutar em Tóquio é muito especial. O desafio agora é treinar firme e garantir patrocínio para a viagem. Agora vem o maior das lutas, que vai ser a busca do patrocínio de cada um, porque o custo é muito alto individualmente falando, mas o trabalho técnico, o trabalho físico está sendo desenvolvido como se eles já estivessem indo mesmo. Mas o maior adversário mesmo vai ser o patrocínio. Espetacular, hein? Família, crianças, isso é o esporte.